O governo estadual oficializou hoje sua entrada no Sistema Nacional de Cultura. A adesão do Rio Grande do Norte ocorreu durante a Conferência Estadual da Cultura e contou com a presença do secretário de Articulação Institucional do Ministério da Cultura, Roberto Peixe. A esperada adesão do Rio Grande do Norte ao Sistema Nacional da Cultura terminou nesta manhã. A assinatura do termo de adesão e o lançamento do edital, que prevê 120 mil reais de apoio a eventos culturais, afirmou a presença do Estado, bem como as ações de fomento à cultura iniciadas com a criação do fundo estadual. Estamos fazendo um trabalho com os municípios do Estado. Já fizemos oito conferências regionais, englobando mais de 100 municípios, em torno de 2 mil fazedores de cultura. Com um modelo de operação semelhante ao Sistema Único de Saúde, o Popular SUS, o Sistema Nacional de Cultura dá seus primeiros passos no Estado. Agora, cabe aos municípios potiguares o passo seguinte para a concretização do SNC no RN. Será necessário que os municípios se adequem ao sistema estadual de cultura e, consequentemente, ao sistema federal. Portanto, o que está faltando a conclusão são os municípios fazerem essa adesão. Entre as características do sistema estão a criação do fundo de investimento para a cultura e a possibilidade de maior articulação entre as esferas municipal, estadual e federal. Atualmente, o SNC já conta com a adesão de 18 estados brasileiros. Isso tudo estrutura, organiza, fortalece, integra, articula as políticas públicas de cultura em todo o país, envolvendo o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras de todo o país.